Quem te disse assim, que a flor do campo, que a flor do campo é o alecrim? Vovó, o que a senhora está fazendo aqui? Ah, meu amor, aqui é o meu paraíso. É aqui onde eu passo a maioria do meu tempo. Tem flores, não é? Que eu cuido para fazer chá. Mas tem outras também que é para rezar. E outras que é para embelezar os olhos de quem vê. Ah, vovó, aqui é lindo mesmo. É, meu amor, aqui, como eu falei, é um paraíso. E eu passo o dia todinho aqui cuidando dessas plantas. Não tem coisa melhor. Para mim, é um remédio. Durante essa pandemia, então, eu não saio mais daqui. E vocês, meus amores? Não querem ter a sua hortinha, as suas plantinhas? Eu quero! Ah, eu também quero, vovó. A Mãe Terra não gosta de plástico. Ela gosta de estumo, gosta de cocô de vaca. Cocô de vaca? Sim, meu amor, o cocô da vaca. Ele é muito importante para a Mãe Terra. Pronto, olha. Aqui ainda ficou um pedacinho. Chega, Juquinha, bota a mão. Então, meus amores, não é fácil construir uma hortinha. E, para ter boas sementes, é preciso ter uma terra boa. Uma terra bem preparada, bem cuidada, longe do veneno e longe de lixo. A gente não pode deixar lixo perto da nossa horta. E outra coisa importante também é aguar todos os dias, para que essas plantinhas cresçam bonita e saudável. E aguar todos os dias, observando se não tem bichinho nas folhinhas, não é, vovó? Principalmente as formiguinhas que gostam de comer as folhinhas, tá? Então, a gente tem que observar bem direitinho. Mas, eu vou dizer uma coisa a vocês. A gente não pode maltratar as formiguinhas. Onde elas vão-se embora, vão achar o cantinho dela, tá? E isso aqui é uma horta maravilhosa. E é muito importante que a gente tenha, ao redor da nossa casa, muitas plantas saudáveis, né? Porque é uma alegria para a gente. Principalmente para mim, que amo as plantas, amo a natureza. E acredito que vocês também, não é mesmo? Que tal, meus amores, a gente tomar um belo chá de cidreira? Oba! Bora, bora, meus amores! Então, minhas crianças cirandeiras, que tal você construir a sua hortinha no ao redor da sua casa? E conta pra gente como foi essa linda experiência! Tchau, 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 tchau!